Na minha maior dificuldade, no auge do meu desespero, da minha angústia, cara, eu falei, meu amigo, eu vou usar o dom que Deus me deu pra abençoar o próximo, pra fazer algo, sabe? Aquela ideia, seja um milagre, sabe? Faz algo, faz algo. E quando eu comecei a me mover, sei lá, algo começou a mudar dentro de mim, sabe? Eu... Teve um dia que eu tive a oportunidade de pintar um prédio aqui no Minhocão. Cara, eu tava mal, fui lá pintar aquele prédio. E eu tive uma ideia, velho, eu falei, meu, eu tava muito apegado com Deus e tal, etc, né? Tô apegado ainda. Mas assim, buscando em Deus mesmo, porque eu falei, cara, os tarja preta não tá resolvendo, velho. Um monte de remédio, fiz exame do coração, do pâncreas, do rim, do fígado, da cabeça. Meu, ninguém me tirava do pânico, velho. Aí eu comecei a me apegar e pintei um mural chamado A Mão de Deus, que refletia muito esse momento que eu tava de luto, de fundo de poço, sabe? E coloquei uma mão como vindo do céu e resgatando uma mão que tava no fundo do poço ali, que tava se afogando, como a minha mão, com a mão de Deus me resgatando. Então, através desse mural, que eu tava lá pintando todos os dias em cima do prédio, passando por uma dificuldade extrema, cara. E todos os dias eu ia até esse mural e voltava e refletindo, preciso sair disso, preciso sair, e indo, e indo, e indo, e me esforçando. E consegui retomar as minhas atividades, né? O que eu tenho que falar pra vocês é um milagre.